Onde ele vai? O reno dele ta indo? Deixa eu ver Bicho é o ruim mesmo Rapaz Mês passado eu deixei esse pata aqui Eu tinha com esse pata aqui Ele me botou pra lascar Vem se Eu botei a comida dos cachorros Aí ele ficou por aqui Rodando, rodando, rodando Fiquei com mó de mim na mão aqui Fiquei com mó de mim na mão aqui Aí ele ficou por ali Aí ele ficou por ali Aí viu quando ia botar a comida dele Oxi ele pegou o cachorro pela perna Mas sacudiu o cachorro por aqui Porque ele passou por cima desse pé de coco Aí veio por cima desse pé de coco Bateu naquele pé de coco ali Bateu ali e caiu aqui nessa esquina A sorte dele foi que ele caiu aqui Porque se ele tivesse caído aqui Ele tinha morrido do baco Tinha morrido do baco, eu peguei o cachorro na carreira Levei ele lá pra cima do veterinário Eita que bola Vinte e quatro costelas quebradas Meu Deus Vinte e quatro costelas quebradas do cachorro E o pato tá por ali Agora eu tô pensando direitinho E ele tá novo Tá novo, tá desse jeito Imagina quando isso tiver caduca Meu Deus E ele pegou Se ele pegou o cachorro e jogou ali E arrebentou o cachorro desse jeito Imagina quando essa peste tiver caduca A perna é bem nois Ah e o medo não é nem jogar a gente Porque se ele pegar a gente jogar lá embaixo do correio A gente ainda pode quebrar somente uma perna e um braço né Imagina se ele pegasse a casa pelo bico E sacudido de mundo abaixo velho Hein? Ah pai eu vou negociar esse bicho velho Vou negociá-lo O bicho ali ó Ele agora tá calminho Eu vou negociar quase quatro quilos de mim pra ele comer E até ele faz quatro quilos de mim o bicho comer velho Sai doido